Deus nos fez para o hábito, Deus nos fez para ter hábito, porque isso é um caminho extremamente seguro contra a nossa sobrecarga. Pra gente não enlouquecer, pra gente não pirar, a gente precisa de bons hábitos. Agora, o que é um hábito e por que é importante se preocupar com isso? Sim, os hábitos e até pegando um gancho naquilo que o senhor disse, você começou com uma especialidade, a medicina de família e agora está migrando, eu vejo mais como um caminho, não necessariamente uma migração, mas um caminho onde eu fui sendo conduzido a partir desse entendimento de que saúde não se constrói com medicamento, saúde se constrói com comportamento. A coisa mais poderosa que a gente pode fazer pela nossa saúde é criar hábitos saudáveis, não tem nada, nenhum medicamento, nenhum tratamento, nenhuma cirurgia que faça tão bem alguém quanto desenvolver hábitos saudáveis. Então o que é o hábito? O hábito é um caminho cerebral automático, então a gente tem dois modos de funcionamento cerebral, dois modos de funcionamento cerebrais. Vamos dividir aí em sistema 1 e sistema 2. Então o sistema 1 é o sistema do hábito, é o sistema automático e mais de 50% das nossas ações, elas são hábito. E o nosso cérebro prefere os hábitos, por quê? Porque eles gastam pouquíssima energia, eles são caminhos automáticos. Automáticos, é. Eles são automáticos. Você não precisa pensar para fazer, né? Então tudo que for hábito, o nosso cérebro entende que aquilo ali é algo seguro, porque você já fez muitas vezes, então se você faz muitas vezes, para ele é bom, para ele gasta pouca energia e ele vai repetir aquilo, ele vai priorizar aquele comportamento. Então o que é um hábito? Um hábito é um circuito automático que foi repetido muitas vezes, foi entendido pelo cérebro como um padrão. Então a gente tem esse sistema padrão, que é o sistema do hábito, vamos chamar de sistema 1, e a gente tem o sistema 2, que é um sistema mais racional, é um sistema mais cognitivo, é um sistema que exige mais energia. Esse sistema, ele não é o preferido, ele é utilizado, mas ele é utilizado sempre às custas de muita energia mental, às custas de muita energia cerebral. Então a pessoa que cria bons hábitos, ela tem uma vantagem absurda, porque ela economiza muita energia, e os hábitos, eu gosto de dizer algo que para mim fez muito sentido. Os hábitos, eles não são só uma questão de costume, para nós cristãos, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês são o templo do Espírito Santo, e vocês devem cuidar bem dos vossos corpos, porque ele, o Espírito Santo, habita em vocês. E o que eu aprendi? Que todo hábito, ele é resultado de uma habitação. Por exemplo, os hábitos da minha casa, eles são os hábitos da minha casa, porque eu e a minha família moramos lá. Se fosse outra família que morasse lá, eram outros hábitos, era outra forma de viver naquela casa. Então os hábitos, eles revelam uma habitação. Então nossos hábitos não são só uma questão de costume, do que eu gosto ou do que eu não gosto. Existe um estilo de vida, existe um padrão de hábitos, que revela quem está habitando dentro de mim. Não é só uma questão interna. A nossa fé, ela desenvolve um estilo de vida coerente. Então a gente tem que ter hábitos. E aí eu aprendi algo que também é muito interessante, que os bons hábitos, eles são nossos melhores empregados. Os maus hábitos são nossos piores senhores. São nossos piores carrascos. Porque eles vão nos destruir, eles vão nos aprisionar, eles vão nos adoecer, eles vão nos levar para caminhos muito perigosos. Agora os bons hábitos, eles trabalham por nós. Se eu desenvolvo hábitos como esses que o senhor estava mencionando aí, se eu desenvolvo o hábito da leitura, o hábito da leitura trabalha por mim. Ele vai me trazer muito lucro, muito recurso. Ele vai me trazer muitas competências. Agora, um mau hábito, ele me escraviza e ele tira tudo de mim. Então eu costumo dizer que hábito é juros. Então um bom hábito, ele é um juros de uma aplicação, de um bom investimento que você faz. Um bom hábito é um juros a seu favor. Um mau hábito também é juros, só que ele é um juros em um financiamento que você fez e que todo o seu recurso vai ser drenado, vai ser sugado para bancar, para satisfazer aquele hábito. A diferença de um bom hábito, um bom hábito é uma virtude, um mau hábito é um vício. Então a diferença entre vício e virtude é simplesmente qual é a qualidade daquele hábito. Então o caminho é o mesmo. Nosso cérebro, ele entende como hábito. Deus nos fez para o hábito. Deus nos fez para ter hábito, porque isso é um caminho extremamente seguro contra a nossa sobrecarga. Para a gente não enlouquecer, para a gente não pirar, a gente precisa de bons hábitos. Os hábitos bons são, eles estão trabalhando por nós. Os maus hábitos nós estamos trabalhando por eles, estamos nos desgastando. É impressionante. Agora, quando se fala que depois de 21 dias você praticando algo, se torna um hábito? Depende, depende do hábito. Tem muitas pesquisas já tentando mensurar, metrificar quanto tempo se leva para construir um hábito. E depende do hábito e depende da habitação. Por quê? Porque a gente vai construir um hábito, todo hábito tem três partes. Ele tem um gatilho, ele tem um estímulo, é como se fosse um interruptor que desencadeia aquela resposta automática. Então, por exemplo, eu acordo todos os dias, eu tenho o hábito de escovar os dentes. Sim. Todo mundo, pelo menos, espera-se que tenha esse hábito. Tem um gatilho, acordei. Eu sinto aquele amargo, sinto aquela sensação desagradável na minha boca e aquilo estimula um circuito automático. Eu não penso para escovar os dentes. Eu vou lá e faço. Então, tem um gatilho, que é esse estímulo. Tem uma repetição, eu preciso repetir aquilo, ninguém cria um hábito em um dia. E eu tenho uma recompensa. Todo hábito, ele precisa de uma recompensa para se estabelecer. Se aquilo não produziu nenhum benefício para mim, eu não vou repetir. Eu não vou fazer. Então, eu preciso dessas três partes, desse tripé, para construir um hábito. Então, se eu identifico... Qual que é o tripé, mas vamos repetir. É o gatilho, é o estímulo... Estímulo e recompensa. Estímulo, repetição e recompensa. Interessante. Eu preciso dessas três partes. Se eu tenho um mau hábito, eu tenho um estímulo que desencadeia aquela repetição, aquele ritual, aquele comportamento, e eu tenho uma recompensa por aquilo. Todo hábito, ele vai envolver essas três coisas. Então, como é que eu faço para criar um bom hábito? E aí, respondendo a sua pergunta. Depende de quão fortalecido esse mau hábito está. Porque o bom hábito, ele vai ocupar, ou ele vai se tornar uma alternativa ao mau hábito. Então, eu tenho um mau hábito. Cada circuito, quanto mais eu utilizo aquele circuito cerebral, vamos clarificar. Um circuito cerebral é um caminho. É como se fosse uma rua. E quanto mais eu ando naquela rua, mais comum isso se torna. É como se aquela rua ganhasse mais cor, ela ganha mais vida, ela se torna preferência, ela se torna preferencial. Eu estou acostumado a andar por ali. Então, no meu cérebro, se eu fiz muito, quanto mais eu faço, mais neurônios eu crio naquele caminho. Mais vasos sanguíneos eu formo naquele caminho. Mais neurotransmissor eu libero. Por isso que o hábito, aqui chega uma pergunta quase que guiária, né? Sobre a pornografia e a masturbação, né? Então, por isso que a masturbação e a pornografia se torna algo tão dominante, né? Sim, sim. Tão dominante. Tanto praticar e além do vício em dopamina também, né? Sim, exatamente. Porque estimula todo esse circuito. Você tem o estímulo e nós somos hiperestimulados para a sensualidade, para a sexualidade no nosso mundo. Fora os estímulos internos, a concupiscência que já existe ali. Então, você tem um gatilho. É um desejo. Você tem um desejo. Você tem um estímulo. Você estimula a área da vontade. A área do prazer. A repetição do hábito, o cara começa, a pessoa começa a repetir aquele comportamento, repetir aquele padrão. E ela tem uma liberação de dopamina, ela tem uma liberação de ocitocina, que vai gerar um prazer momentâneo. E a recompensa. É a recompensa. É a recompensa. Então, a pessoa fica presa. E aí, o que é ali que é um caminho, né? O mau hábito, o vício, ele é um caminho fechado. Ele é um labirinto. Ele te prende ali dentro. Ele é, eu gosto da expressão, ele é um sequestro. Você fica preso ali. Qual que é o problema? Eu ouviu falar daquela síndrome de Estocolmo, em que a pessoa se apaixona pelo sequestrador. Isso. Tem filmes, tem séries, a pessoa se apaixona pelo sequestrador. Por quê? É a única fonte de prazer que ela tem. Ela se alimenta às custas do sequestrador. Exatamente. Ela está ali presa, naquele cativeiro. Então, quando o sequestrador aparece, é a alegria dela. Exatamente. É a única pessoa que ela tem, é a única fonte de prazer que ela tem. Então, o que é o vício? O vício escraviza e ele sequestra. Ele é um mau hábito que te prende dentro desse caminho. E você começa a se apaixonar por aquele vício. Porque ele te produz um prazer. Ele está te matando. Ele está te destruindo. Mas ele é um prazer. Ele produz um prazer. É por isso que é tão difícil de sair desse vício. E como é que você quebra isso? Como é que a gente coloca algumas barreiras de impedimento nessa estrada? O melhor caminho para vencer um mau hábito é criar um novo hábito. Porque a gente não apaga. É uma utopia a gente achar que a gente apaga caminhos cerebrais. A gente não apaga. A gente enfraquece. Então, na nossa mente nada se perde. Tudo fica ali. Então, ou a gente transforma. Então, eu pego aquele estímulo que eu tenho e crio um novo ritual. E aí, tudo que eu uso no meu corpo, eu hipertrofio, eu treino, ele melhora, ele se fortalece. Tudo que eu não uso, ele atrofia, ele enfraquece. Então, à medida que eu vou, pego aquele gatilho, eu pego aquele estímulo, um desejo de prazer. E agora eu crio um novo ritual. Consciente. Vai gastar energia. Por isso que criar hábito é algo extremamente difícil, que custa muito, que exige muito treino, que exige um método, que exige um entendimento do processo, exige conhecimento. Porque eu agora preciso pegar aquele estímulo, o estímulo virar. Quando o estímulo vier, ele vai ativar esse circuito automático. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma alternativa. Eu tenho que ter um outro caminho. E cada vez que eu uso esse caminho, eu fortaleço. O que é fortalecer um caminho cerebral? Eu mando mais neurônio pra aquela região, aquele caminho. Eu mando mais vasos sanguíneos. Eu mando mais neurotransmissor. Uso mais. Um dia. Dois dias. Três dias. E aí, respondendo a sua pergunta. Quanto tempo leva pra eu criar um hábito? Tem a pesquisa mais recente e a que foi maior, a mais complexa. Ela identificou como uma média pra criação de um hábito, 66 dias de repetição. Mas isso inclui uma média. Porque existem hábitos que levam 200 a 300 dias de repetição. E existem outros hábitos que com 10 dias de repetição, depende do quão enraizada, de quão fortalecido aquele caminho prévio está, de quanto você tem de prazer associado àquilo, do quanto você repetiu aquilo, do quanto aquilo ainda te proporciona alguma satisfação. Porque à medida que você vai fazendo, é igual gelo. Você tira o gelo do congelador e deixa ele aqui. Você não sabe exatamente quanto tempo leva pra ele derreter. Você sabe que ele vai derreter. Depende do ambiente, depende do quão congelado o gelo estava. Então depende de como estava antes e do quão quente vai estar, do quanto de recompensa, do quanto de repetição, do quanto de motivação você tem pra esse novo hábito que você tá criando. Se você, nesse novo hábito que tá criando, e um aprendizado importante dentro desse contexto, é que não necessariamente esses 21 dias, esses 66 dias, esses 200 dias, eles vão ser ininterruptos. No meio do caminho, pode acontecer de eu voltar pra aquele circuito lá automático. O fato de eu ter voltado não anula o fato de que eu tô construindo um outro. Tem duas vias. Tem duas ruas. Eu estou andando nessa porque eu estou construindo essa. Por isso que, se você está tentando vencer algum tipo de hábito ruim, que é um vício, na verdade, se você está tentando parar de beber, parar de fumar, parar de ver pornografia, parar de buscar sexo de forma compulsiva, se você tem uma recaída, entendeu? Não entra nesse jogo do capeta, né? Ah, não, agora... Joguei tudo pro ralo. Entendeu? Perdi tudo. Não, volta lá, volta, volta lá, porque como você falou, é uma construção, né? Exatamente. É uma construção. Até que daqui a pouco... Até que em um momento, sem a gente perceber, aquilo se torna automático. Exatamente. Então a gente vai fazendo pela repetição nesse sistema 2, que gasta muita energia, que é um sistema racional, que é um culto racional. Exatamente. Até que isso internaliza de uma forma, e aí o cérebro entende, opa, esse caminho foi repetido tantas vezes, ele produziu uma recompensa, ele produziu um prazer, eu agora tenho as duas alternativas. Diz que o evangelho, ele não nos tira a possibilidade de pecar, mas ele nos dá a possibilidade de obedecer. A graça vem agora e nos dá, olha, agora você tem condições de obedecer. E a presença do Espírito Santo, o prazer de obedecer ao Senhor, a recompensa de construir um bom hábito, o quanto isso vai ampliando a sua mente, o quanto isso vai fazendo bem pra você, vai fazendo com que esse estímulo se perpetue e você vai querendo cada vez mais. Essa é uma verdade assim tão absoluta.